Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos nessa sua Onda Oeste 100,3, a rádio multiplataforma da região. Quero dar bom dia também para os nossos ouvintes aí na sintonia do rádio em 100,3, para quem está assistindo a gente pelo nosso site, ondoestfm.com.br, para vocês assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil também. Está no ar, a partir de agora, o nosso programa Mulheres, aquele programa aqui no sábado de manhã, que a gente encontra mulheres maravilhosas por aqui, inspiradoras, cada uma conta a sua história. E hoje eu estou recebendo a Graziella Vieira. Ela é maravilhosa, gente! Ela é farmacêutica, bioquímica, especialista em farmácia magistral e acupuntura sistêmica e terapia quântica. Grazie, muito bom dia, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Bom dia, Marisol. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho dessa área, que eu tanto gosto. Grazie, para o pessoal começar te conhecendo assim um pouquinho, né? Conta para a gente, de onde você é? Eu sou de Guaxupé, sou de Minas. Eu me formei em farmácia, em bioquímica, há 17 anos e com o passar do tempo fui me especializando nessa área de terapia quântica e acupuntura. Você morou a vida toda aí em Guaxupé ou você teve algumas experiências fora da cidade? Não, não. Eu, quando eu tinha 18 anos, eu mudei, fui para Belo Horizonte. Fiquei lá há três anos estudando. Depois eu passei em Alfenas, eu estudei na Unifal, fiz farmácia e depois fiz habilitação em análises clínicas. Depois disso também, aí estudei e continuei estudando em vários locais. Tem cursos em Ribeirão, São Paulo, Americana. E a gente foi especializando em várias áreas até me encontrar. É verdade, né, Graça? Às vezes a gente faz uma faculdade, faz um curso, faz uma pós e até uma outra coisa. E às vezes ainda assim demora um pouquinho para a gente chegar no caminho certo, né? Não, esse foi o meu caminho mesmo. Porque sempre gostei da área de saúde, dessa parte de estar ajudando as pessoas a se cuidarem. Só que com o passar dos anos, eu trabalhei em diversas áreas da farmácia, desde laboratórios de manipulação, pronto-socorro, drogarias. Eu tive várias experiências. E isso para a minha vida profissional hoje, eu contribuí muito. Além de ter contribuído em termos de formação profissional, eu evoluí como ser humano e consegui observar o que as pessoas estão carentes, o que elas precisam. Por que elas estão depositando tanto a melhora delas em medicamentos? E foi onde que eu falei, não, eu não estou realizada. Comecei a buscar cursos curtos para ver se era isso mesmo que eu queria, antes de entrar numa especialização, numa tosca mais longa, que demandava eu estar indo para outra cidade a cada 15 dias, final de semana, para ver se era isso mesmo que eu queria. E foi. Hoje eu estou muito feliz, já estou trabalhando há alguns anos com isso. No início eu conciliei o trabalho na farmácia, junto com os atendimentos. Agora eu já estou há um ano e meio que eu já deixei a farmácia, e estou somente dedicando exclusivamente aos atendimentos. Que coisa boa, Grazi. Então é o seguinte, pessoal, para vocês que estão em casa, a gente hoje vai conversar com a Grazi sobre terapia quântica. Vocês conhecem terapia quântica? Vocês sabem o que é? Pois é, não sabiam, porque a partir de hoje vocês vão saber tudo, que a Grazi vai contar tudo para a gente, né Grazi? Vou sim, vamos lá. Então vamos lá. Quais são os seus principais propósitos enquanto terapeuta quântica, Grazi? Para começar, eu gostaria de falar que a terapia quântica, ela associada à acupuntura, ela é uma terapia, um tratamento complementar. Muitas pessoas, esse termo alternativo que todo mundo utiliza, ele já está deixando de ser utilizado. Porque alternativo, antigamente era aquilo, por exemplo, você já tentou de tudo, nada deu certo, eu vou buscar uma outra alternativa. E hoje já não é visto mais assim, é visto como um tratamento integrativo, complementar. Então a gente trabalha até mesmo conjuntamente com alguns médicos, psicólogos, multidisciplinar. Então a gente complementa o tratamento dos outros profissionais. A gente trabalha junto. Então é muito bacana. Eu fico muito feliz quando os médicos já estão tendo uma outra visão quanto à terapia quântica, quanto à acupuntura, que antes era visto como uma coisa, digamos assim, holística. Não. Hoje tem comprovação científica, dá resultados. Então quando eu vou tratar o paciente, tratar o indivíduo, com a terapia quântica eu trato sempre associado com a acupuntura. E a minha intenção é levar o equilíbrio mente-corpo. Eu nunca vou tratar separado. Se a pessoa está com uma dor física, uma dor emocional, o que a terapia quântica faz junto com a acupuntura é juntar, unir a mente e o corpo. Porque quando um não está legal, o outro não funciona. O que vai fazer com que a gente entre em processo de cura é o equilíbrio. Grazi, e como que é o seu trabalho no processo da cura das pessoas? A terapia quântica que a gente utiliza, o meu trabalho começa da seguinte forma. Primeira coisa, eu preciso conscientizar a pessoa do que levou ela a ter aquele problema. Então, além das ferramentas que eu uso no tratamento, tem toda uma avaliação chamada análise biológica, que eu vou estar como que levando a pessoa a ter consciência do seu problema e ela é responsável por entrar naquele processo de cura. Essas ferramentas que eu utilizo, quando eu trabalho na terapia quântica, eu gosto de trabalhar sempre junto com a acupuntura. Acupunturas, só para esclarecer, tem muitas pessoas vendo, não sei se todo mundo sabe o que é. A acupuntura, ela faz parte da medicina chinesa, é um tratamento através da estimulação de pontos para restabelecer o fluxo energético e o equilíbrio mente-corpo. Então, quando eu estou fazendo tratamento de acupuntura, eu trabalho conjuntamente com a terapia quântica. Eu poderia trabalhar separado? Poderia sim, mas são duas ferramentas fantásticas que trabalham o interior e esse equilíbrio mente-corpo. Então, quando eu estudei, eu estudei o meu tratamento para ser feito junto. Então, esse trabalho, essa avaliação, essa ferramenta que eu utilizo, faz parte de um todo uma conversa com o paciente. Quando a gente avalia, eu vou focar não é somente na queixa do paciente, e sim na causa do problema. Eu vou dar um exemplo aqui, que acontece muito cotidiano, às vezes pode ser até alguém que está ouvindo a gente aqui. paciente com muitas dores nas costas, já foi em diversos médicos, fez várias ressonâncias, não tem nada físico, mas é uma dor limitante, que ele não consegue trabalhar, é uma dor lombar que ele não consegue trabalhar. E aí, no momento da conversa, eu começo a observar que esse paciente tem uma vida que não permite ter prazer, ele está ilimitado, tá? Ele olha o mundo à volta, agir e está limitado. Então, assim, a gente vai clarear, né? Eu tenho alternativas, eu consigo fazer isso com tratamento, com terapia e da acupuntura, fazer o paciente andar, e ele a enxergar com toda essa conversa, e colocar em prática para ter uma mudança nisso, e dar resultados. Eu tenho vários casos aqui, práticos, com resultados, com pessoas que hoje nem acreditam que saíram daquela linha que ela estava. Então, a partir da acupuntura, por exemplo, você consegue aliviar a dor física, e aí, através da terapia quântica, você vai ali buscando o problema mesmo, emocional. Sim, eu vou buscar a essência, eu consigo, através da conversa, avaliação do paciente, até mesmo o olhar, o curso do paciente, me conta como que ele está se sentindo. Muitas vezes, ele omite informações por não perceber que aquilo é importante pra mim, mas na hora que eu vou avaliar o curso, que eu vou verificar a língua do paciente, eu consigo ver como que o organismo dele está. E isso é fantástico, porque nem sempre o foco está na queixa dele. Um outro exemplo que eu vou dar também, eu falei no caso do doutor, que é muito comum, uma pessoa tem gastrite, ela já foi no médico, fez endoscopia, fez todos os procedimentos da medicina ocidental, tudo, acabou o tratamento, melhorou dali um mês, retornou de novo, retornou de novo. E fica sempre naquela linha. Quando o paciente vem aqui, que eu vou buscar, o paciente está no nível, está tão pilhado, no nível de estresse, tudo. Aí, se ele não sair daquela linha, ele pode fazer o tratamento que for, utilizar o medicamento que for, que ele nunca vai melhorar, ele sempre vai estar com aquilo, e com isso piorando. Então, vou harmonizar, vou fazer o meu tratamento. Tem as orientações quanto a mudanças de estilo de vida, alimentares. Então, é um tratamento conjunto. Outra coisa que eu queria falar, como que eu consigo modular o organismo, sem ser somente com a acupuntura, com as ferramentas de acupuntura, que são agulhas, laser, tem várias ferramentas. No caso da terapia quântica, eu utilizo óleos de terapia vibracional e sprays de terapia vibracional. O que são isso? Eles são feitos para causar uma mudança no organismo. Então, após a avaliação, eu sei qual é o que eu vou utilizar na sessão, aqui com o paciente, que vai auxiliar a mudança no organismo, com que ele consiga, que melhora e tem modificações na vida dele. Maravilhosa, gente! Vocês estão curiosos para saber mais sobre esse assunto? Porque eu estou super! Mas agora chegou a hora da gente curtir aquelas musiquinhas separadas para vocês. Vamos lá? Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos conversando com a Graziella Vieira. Ela é acupunturista e trabalha também com terapia quântica. é farmacêutica, ela é maravilhosa. Mas hoje nós estamos focados nesses outros dois trabalhos dela. Acupuntura e terapia quântica. E a gente estava aqui conversando, né, Grazie? E eu queria saber de você, se você também teve um processo interno, até para você poder curar e tratar as outras pessoas. Sim, Marisol, com certeza. Eu falo que quando eu decidi estudar essa área, né, de terapia quântica e acupuntura, eu estava passando por um processo que eu não estava... Além de profissionalmente, eu não estava me sentindo realizada. Eu queria ir um pouquinho mais além. Eu ainda tinha passado por um momento de... Tinha perdido a minha mãe. E a gente... E todo mundo que passa pelo processo de luto, ainda mais que foi uma perda muito... De repente, ela não estava com nenhum problema de saúde. Eu... A gente cria uma certa revolta interna. E aí, parece que quando eu fui decidir estudar isso, a mudança... O bem que me fez, a forma com que eu comecei a enxergar a perda, a trabalhar a aceitação, que isso é muito importante, que todo mundo tem que fazer, que é uma coisa também que eu falo muito dos meus pacientes. É aceitar aquilo que a gente não pode mudar. É olhar, ver com os outros olhos. Entender que cada pessoa tem uma missão aqui para ser cumprida, que tem o início, tem o tempo dela aqui. Eu comecei a ver com outros olhos isso. E eu falo que, para mim, foi muito bom. Eu me transformei internamente. E hoje, eu sinto que isso me fez ajudar as pessoas. Eu consigo ajudar muita gente. E é muito gratificante. Eu falo que eu levo o bem, mas o bem que me faz é muito maior. É uma troca muito boa. Grazi, e quando é a hora que a gente percebe que está na hora de procurar um tratamento, quando chega essa hora de mudar? Muitas pessoas, elas vão... Eu costumo falar assim, que a gente vai... Há muito ano, é como se a gente virasse uma plastinha. A gente começa a observar o mundo à volta, andar, e você não sai do lugar. Ou você começa a culpar o mundo, porque para você nada dá certo. É na hora que você começa a enxergar, a olhar para dentro e se sentir responsável por sua vida, pelos seus atos, que o mundo não tem culpa. E que aquela... Aquela estaticidade ali, aquele estado de congelamento que eu falo, que o indivíduo entra, se deve totalmente a ele e não optar a sua volta, não o que acontece. É na hora que ele tem que ter um estalo. Fala assim, não, eu que sou responsável. Se eu não estou conseguindo me mover sozinho, vamos buscar ajuda. Vamos buscar uma terapia quântica, vamos buscar uma ajuda psicológica. Tem casos que até aqui comigo, o paciente vem buscar ajuda comigo, até mesmo que ele tenha um certo preconceito com ele ir até um médico. mas se eu ver que realmente foge do meu controle, eu tenho toda uma muito pautela com aquilo que eu posso tratar e posso cuidar. Já aconteceu demais. Eu tive casos de pacientes que me procuraram com um certo receio de estar buscando um médico, principalmente de origem psiquiátrica, que há ainda um preconceito, quanto eu estou procurando um psiquiatra. As pessoas veem o psiquiatra médico de louco. Não. Muito longe disso. É o médico que estudou, que conhece o cérebro por inteiro, que sabe as substâncias que estão faltando exatamente. Então, se for o caso, eu mesmo encaminho, indico, tem toda uma parte, com carinho, com cuidado, a pessoa está buscando. Vou citar um exemplo aqui, que eu, isso tem vários, mas uma paciente me procurou do tratamento com dores, queixosa. Depois ela me fez até vários relatos de dificuldade para parar de uso de bebidas alcoólicas. Outro caso também, a paciente tinha excesso de, ela chegava nos locais, taquicardia excessiva, sudorese. Então, assim, eu observei que somente o meu trabalho não seria efetivo. Então, eu consegui fazer com que ela buscasse ajuda médica, psiquiátrica, e hoje estão super bem, continuam o tratamento comigo aqui, complementando, fazem visitas ao médico constantemente, estão super bem. Que coisa boa, viu? Pessoal, a gente está super correndo hoje, né? Então, eu vou pedir mais um intervalinho, mas você que está aí, é o seguinte, a gente vai voltar, e a primeira pergunta que eu vou fazer para a Grazi, é se todo mundo consegue mudar a sua própria vida. Você quer saber disso? Você quer saber? Então, ó, no próximo bloco, vamos ouvir música, e na volta a gente conversa mais um pouquinho com a Grazi. De volta com o nosso programa Mulheres, agora no nosso último bloco. Hoje eu estou recebendo aqui a Graziella Vieira, ela trabalha com acupuntura, com terapia quântica, ela também é farmacêutica, ela é maravilhosa, gente. Eu conheço a Grazi, ó, faz muito tempo, né, Grazi? Depois a gente conta isso. Nossa, tá lindo! Depois a gente conta essa história para o pessoal. Grazi, a gente estava falando aqui, né, sobre mudar a própria vida, você contou que você também teve que fazer um trabalho interno para você poder ajudar as pessoas, e aí ficou uma questão no ar. Todas as pessoas têm condições de mudar a própria vida? Sim, com certeza. O que acontece, Marisol, é que, assim, muitas pessoas que entram no estado de congelamento, não conseguem tomar iniciativa por si só, muitas vezes elas precisam de ajuda. Essa ajuda, às vezes, acontece de elas não conseguirem pedir, ou até mesmo elas entendem que aquela situação é delas e ficam naquele estágio de congelamento, olhando o mundo girar e acontecer, e como se ela não conseguisse, é mais forte do que ela. Então, a primeira coisa, a pessoa que está nesse estado de congelamento, ela precisa de ajuda profissional, tá? Se ela não consegue tomar iniciativa por si só, ela precisa estar procurando um profissional, até mesmo a família, amigos, estarem buscando. Mas eu acredito que todo mundo, e eu convivo com isso, com pacientes que conseguem sair desse estado de congelamento, congelamento e mudarem a própria vida e a situação. O que não pode é aceitar o que é ruim, o que não é bom, como normalidade, tá? Tem casos de pessoas que, eu falo que assim, a gente acostuma até com o que é ruim e é verdade, tá? Você entra naquele estágio de negação, de comigo nada dá certo, de que para todo mundo dá certo, mas você não faz nada para mudar, tá? Se você não consegue dar um passo para mudar, procure ajuda profissional. Eu falo que um dos tratamentos também que eu faço, que a medicina chinesa ajuda, associada à terapia quântica, é o estímulo à pessoa dar o primeiro passo, tá? Essa modificação interna, que quando a gente começa a restabelecer o fluxo energético da pessoa, ela começa a ter mudanças de atitudes que ela vai vendo ao longo do tratamento. E isso que eu acho fantástico, tá? É ver a evolução da pessoa. Eu já tive casos que a pessoa veio aqui, começou o tratamento, passaram-se inicialmente, os tratamentos são semanais, uma vez por semana, depois a gente vai se passando. Tinha já três meses que a pessoa estava aqui e a gente riu demais aqui. Eu até brinquei, a gente acaba criando um vínculo de amizade com o paciente. Eu falei, por que você veio aqui mesmo? A pessoa parou, olhou pra mim e despencou a rir, porque ela veio aqui por uma causa, ela tinha zumbido, a cultura melhorou e continuou, mas a gente riu tanto que ela mesmo não lembrava o porquê que ela tinha iniciado o tratamento comigo. Grazi, que coisa maravilhosa quando você começa a colher os frutos assim e são tão nítidos, né? Agora, me fala uma coisa, que tipo de problemas podem ser resolvidos por meio da terapia quântica e da acupuntura também? E junto com isso, eu já quero colocar uma outra pergunta. Eu, por exemplo, tenho um problema com sobrepeso. Eu acredito que muitas pessoas sofram por isso e também tenham esse problema. A sua terapia quântica, junto com a acupuntura, ela pode tratar também essas compulsões alimentares ou compulsões por outras coisas que as pessoas costumam ter? Sim, com certeza. Qual foi a primeira pergunta mesmo, Marisol? Quais são as maiores queixas das pessoas que vão aí e o que você pode tratar assim? Lógico que num todo, né? Porque são muitas coisas. O que é mais comum você receber aí? Sim. A terapia quântica e a acupuntura, eu posso tratar qualquer tipo de enfermidade, de doença. Qualquer tipo. Porque é a medicina chinesa. Enquanto a nossa medicina aqui ocidental, o tratamento é por via medicamentosa, a acupuntura, ela faz parte da medicina chinesa. Então, qualquer tipo de doença que a pessoa tiver, eu consigo tratar com acupuntura. Claro que é um tratamento complementar e integrativo, dependendo da patologia, lógico, ela vai estar tratando com o médico, convencional e conjuntamente comigo, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos que fazem parte mais do meu cotidiano e principalmente agora nesse pós-Covid que está tendo muito constante aqui no consultório. Eu tenho observado que devido ao isolamento social da pandemia, principalmente aquelas pessoas que não trabalharam, ficaram extremamente isoladas só em casa, desenvolveram um quadro de fobia social. O que é isso? Elas estão com dificuldade de se inteirar ao meio novamente. Então, elas deixaram de praticar atividade física, deixaram de fazer reuniões com amigos e com isso acabaram de vir a desenvolver crises de ansiedade, pânico e muitas até depressão. Então, muitas pessoas me procuram, elas estão nesse quadro. A acupuntura e a terapia quântica é excelente para diminuir quadro de ansiedade, estresse, tá? É quadro de dor fantástico. Eu tenho técnicas de analgesia e anestesia que diminuem a intensidade da dor demais da conta, aumenta a disposição. Ao mesmo tempo que relaxa, ela melhora a disposição, como a gente já comentou, a pessoa que está naquele estágio de congelamento, ela consegue fazer as coisas andar, a pessoa fala, eu acordo, eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, aquela palavra que está no momento, fico procrastinando. Então, eu consigo fazer com que a pessoa comece a desenvolver as atividades diárias e melhora a qualidade de vida, né? Porque é um todo, né? A pessoa começa a ter a sensação de bem-estar, devolve também um pouquinho daquela vontade de viver e de ter prazer, né? Eu falo que o que a acupuntura proporciona, o que ela me proporcionou, que me ajudou a tratar as pessoas, que a gente tem que ter propósito, né? Todo mundo na vida tem que ter propósito, a gente tem que ter um objetivo por aquilo que a gente luta para viver. Então, que seja pequeno, a gente tem que ter sonhos, tem que, ah, eu quero aquilo, eu vou lutar por aquilo, senão perde a graça, porque não tem porquê, né? Está aqui. Então, vai muito mais além do que fora dores, problema de hernia de disco, circulação, zumbido, a terapia, a gente associa várias ferramentas da medicina chinesa, o conindu, o conindinho umbigo, mocha, que é bastão de artemisa, então é um compound, que a gente fala uma soma de ferramentas para auxiliar na melhora do paciente. Quanto à pergunta que você me perguntou de compulsão alimentar, que eu também sofro com isso, primeira coisa, quando eu vou tratar, a gente precisa buscar a causa, por que a pessoa está com essa compulsão alimentar, tá? Na maioria das vezes é fuga, tá? A pessoa, eu falo assim, que é uma compensação, alguma coisa, algum vazio que tem nela, que ela está compensando no alimento, então ali meu tratamento vai buscar harmonizar isso, tirar esse vazio da pessoa, restabelecer a harmonia, além disso, mudanças de determinados hábitos, né? É uma coisa que eu costumo muito falar, que a atividade física, quando eu falo com os meus pacientes, eu já olho para ele e falo, não estou falando em questão de emagrecimento. Atividade física tem que ser da mesma maneira com que a gente toma um remédio, do que a gente tem a rotina e obrigação de horário de trabalhar, a gente tem que ter com atividade física, porque quando a gente está praticando atividade física, a gente libera substâncias que dão uma sensação de bem-estar. Então, a atividade é remédio para a ansiedade, para o pânico, para a compulsão, então é igual medicamento. Então, o tratamento é associado também a mudanças de hábitos e a busca da causa, por que que está acontecendo aqui. Se for o caso, vamos direcionar para o tratamento psicológico, se precisar, para estar sempre associando e ajudando na melhora total do paciente. Grazi, e as crianças também podem ser submetidas a esse processo? Pode, pode sim. O que que diferencia? Se eu for utilizar acupuntura junto com a terapia quântica, a terapia quântica eu faço com olhos e blentes, estão super tranquilos os olhos de terapia vibracional, mas ao invés de eu estar utilizando as agulhas, eu posso utilizar cristais, cristalizinhos de programação com estímulo nos pontinhos, e até mesmo calor, com cuidado, a gente tem todo um cuidado, quando está queima a pele que é muito sensível, funciona demais, já tive procura para bebezinhos com cólicas, crianças com extremamente agitadas, que ainda não foram diagnosticadas, se tem algum transtorno de déficit, alguma coisa, mas eu posso sim estar realizando em bebezinhos, em crianças, sim. Grazi, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo, por você disponibilizar esse tempinho no sábado de manhã, deve estar um friozinho em Guaxupé, eu agradeço demais, viu, ó, deixa eu te mostrar uma coisa, está aqui ó, o meu, viu, que lindo, trabalho seu, ó, Grazi, vou voltar aqui agora, você conhecer, pode deixar, esse final de semana eu estou aí, pode marcar um horário para mim, viu, Grazi, muito obrigada, com certeza, muito obrigada, por você ter aceitado o nosso convite, eu fiquei muito honrada, adorei te reencontrar, ainda mais num ambiente, que para nós duas, foi onde a gente se conheceu, que foi no ambiente de rádio, né? Com certeza, Marisol, prazer foi todo meu, eu adoro falar sobre esse assunto, eu acho que a gente pode levar de conhecimento, para as pessoas saberem que tem outras alternativas de tratamento, agradeço demais o seu convite, a gente já se conhecia, mas veio um convite intermediário pelo André, depois se você for ver que era eu, foi muito bacana, eu adorei. Foi maravilhoso, muito obrigada, eu te agradeço muito, pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou marcar de novo com a Grazi, eu juro, porque esse assunto é muito interessante, e a gente tem muito pouco tempo aqui, o programa realmente é muito corrido, então agradeço a todos, muito obrigada aos nossos espectadores, muito obrigada também ao pessoal que está ouvindo a gente pelo rádio, pelas nossas plataformas, Grazi, um grande beijo para você, e agora, para terminar é sempre bom acabar com música, não é? Então, solta aí.